E aí pessoal, chegamos então na cidade de Canela. Aqui na Serra Gaúcha, ao ladinho de Gramado, essa cidade muitos confundem, porque acham que ela faz parte de Gramado, mas na verdade ela tem identidade própria. Ela se tornou emancipada em 1944 e o desbravador dessa região aqui foi esse cidadão aqui, o João Correia Ferreira da Silva. Ele era um coronel e foi ele quem fez a estrada de ferro entre Canela e Taquara. E Canela hoje tem em torno de 45 mil habitantes, ela fica a pouco mais de 120 quilômetros de Porto Alegre e também é muito desenvolvida. O turismo aqui é muito forte, assim como Gramado que fica ao lado, só que ela tem mais atrativos naturais do que Gramado, porque ela tem o parque esse do Caracol. Então ela é muito forte nesse aspecto de turismo ecológico, trilhas, cachoeiras, muito legal a cidade. Lá em cima temos a Catedral de Pedra, né, que é bem famosa. E aqui eles montaram algumas bancas e aqui eles estão vendendo pão caseiro, pão com linguiça, todos esses quitutes aí que ninguém gosta. Eu peguei alguma coisinha aqui pra garantir o almoço. Vou fazer um voo com o drone aqui pra mostrar a cidade do alto. A Catedral de Pedra E aqui em Canela nós temos essa escultura aqui em homenagem ao bebê Esperança. Uma mãe segurando uma criança no colo e contemplando a face dele. Bebê Esperança é o nome da escultura de 2004. Bem em frente aqui a Maria Fumaça. Ali tá a Catedral de Pedra, ali em cima, né, aqui tá o trevo. E aqui, essa escultura é em homenagem ao Salvador Célia. Reconhecimento da comunidade canelense pelo importante trabalho e benefício dos nossos bebês. Le gão, né? Le gão, né? E aqui a associação dos artesãos de canela. E aqui o cruzamento da avenida Júlio de Castilho. E aqui o cruzamento da avenida Júlio de Castilho. A Júlio de Castilho foi um ex-governador. E Felizberto Soares, não sei quem foi, vou descobrir depois. Acredito que tenha sido alguém importante aqui na cidade, porque... Projeção estadual, não tem, senão eu saberia. E aqui então a região mais turística de canela, né? Que se compõe da avenida essa aqui, que é a Felizberto Soares. Que vai dar ali na Catedral de Pedra aqui de canela. Muita gente pensa que canela e gramado são uma cidade só, mas na verdade são cidades distintas, né? Pois é, quem não é daqui acaba desconfundindo as coisas, porque as cidades são muito próximas, né? E praticamente são interligadas. Mas cada um tem sua personalidade, seu jeito, suas atrações. E aqui então a Catedral de Pedra, né? O pessoal fica tirando foto aqui. A Catedral de Pedra, né? A Catedral de Pedra, né? A Catedral de Pedra, né? E essa Catedral de Pedra, né? Ela tem uma torre com 65 metros de altura. Vê se eu consigo pegar aqui. E ela tem um estilo neogótico inglês. chamam de Catedral de Pedra, mas na verdade não é catedral, né? Na verdade é uma igreja, né? A igreja Nossa Senhora de Lourdes. Eu acho que ela está subordinada a Caxias do Sul, né? Deve ser a cidade mais importante. A Catedral de Pedra e a Catedral de Pedra, né? E aí? E aí? E aí? E aí? A Catedral de Pedra e a Catedral de Pedra e a Catedral de Pedra, né? A Catedral de Pedra e a Catedral de Pedra e a Catedral de Pedra, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti